Você já parou pra pensar em como as pessoas consomem internet? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, a verdade sobre como as pessoas consomem internet com ele, o polêmico Cadrinhos na Sargento, que foi no Vilela, bora ver. A gente tem visto casos no país todo aí... Olha o Ferrez aí, ó. ...de gente que pira e vai lá e bate no cara que é o empregado doméstico, vai lá e pega o porteiro. Mas isso é foda, mano. Cara, isso aí é o dia a dia da Síndrome do Pequeno Poder. É, é, mas eu queria... Desculpa. Não, só dizendo, tu sempre vai descontar em quem tu consegue. Comentário aqui do set, mas vai poder reagir. Ah, é, né? O senhor Alexandre Link não gosta muito de react, né? Ele não permite. Mas ele foi no Vilela, e se ele foi no Vilela... Tá liberado. Quero ver um cara pirar e falar, mano, eu vou catar os caras da Paulista e vou pegar um bilionário. Vou pegar os caras. Cara, mas tu sempre vai descontar em quem tu pode descontar, cara. Justamente porque tu vai descontar algo que tu já não consegue descontar normalmente. Tá ligado? É por isso que o cara que leva escrotizado pelo patrão chega em casa e bate na esposa. Quem não vai bater no patrão? Porque ele justamente já não pode bater no patrão. E aí ele vai produzindo uma escada de opressão, que por sua vez, às vezes, essa esposa que é espancada bate no filho, e tu vai gerando... Você contou a história do moleque lá, do pai que deu uma paulada na cabeça dele. Aí tu... Mas como já dizia o Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. A gente vê isso acontecer o tempo todo. As pessoas... Como eles estão falando, né? Por não poderem se defender dos seus opressores, graças àquele bendito capitalismo, né? É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. O chefe te oprime, mas você... Por você não poder reclamar, você vai fazer isso... Você vai explodir no ambiente doméstico, muitas vezes. Tu quebrar esse ciclo é muito difícil, porque isso tem a ver... Porque, na verdade, isso é um ciclo de ressentimento e frustração, né? Ainda bem que você falou isso. Como a gente quebrar esse ciclo hoje em dia? Porque eu sou meio pessimista, cara. Terapia, terapia. Bolsa terapia. Fim da escala 6x1. Ler o livro do Paulo Freire. O que mais? Eu tenho várias lições. Eu... Após pandemia, eu só vejo as coisas piorando, piorando. E tem uma... Piorando em que aspecto? De separação das pessoas mesmo. Dentro de família, dentro de amigos, de uma não conversa, de as pessoas não escutarem, de as pessoas tratarem os outros como inimigos. E agora, com a eleição que eu estou vendo, eu estou trazendo todo mundo aqui. 26, eu acho que vai piorar. Eu não vejo uma saída para isso. É o que o pessoal chama de pós-verdade, né? Assim, para explicar o conceito. O que seria pós-verdade? É o entendimento de que aquelas verdades básicas... Por exemplo, sei lá. Eu estou com o chaveiro aqui do Ferreira. Eu joguei no chão. Joguei na em cima da mesa, quer dizer. Todo mundo aqui viu. Você fez isso, cara? Fiz, eu joguei. Você fez isso. Por muito menos, já levaram o meu olho. O animal é. Ó, joguei. Nós três... Ó, eu vou falar uma questão de vocês aqui, ó, chat. Você sabe que eu não acredito nesse papo aí que o Vilara falou, né? Com todo respeito. Que é o seguinte, ele falou assim... Ah, as coisas estão piores hoje. As pessoas não querem ouvir mais uns aos outros. Cara, honestamente, de onde eu venho, eu moro no norte do Brasil, tá? Sou aqui do interior do Pará. Cara, esse mundo onde as famílias se ouviam, cara, isso aí pra mim é delírio coletivo, tá? O que sempre aconteceu foi, você tinha lá o chefe da família, seja o pai ou a mãe, porque ainda que a gente viveu num patriarcado, aquela coisa, mas muitas vezes, pelo pai passar o dia fora, a mãe é a chefe da família. Então, assim, dificilmente haver esse espaço pro questionamento das mães. Ainda que as mães escutem mais do que os pais. Mas, em geral, a palavra do adulto era a palavra final. Não tinha esse papo, assim, de grandes debates, assim, sobre as coisas, tá ligado? Principalmente quando a gente é mais jovem, até você tá, literalmente, fora na vida adulta. O que é a vida adulta, né? É você, geralmente, depois que você casou e sai de casa, é quando seus pais começam a respeitar um pouco você. Mas essa comunicação aberta... Cara, eu nunca vi, não, pra mim isso ia correr da classe média, talvez. Como é que foi com vocês? Me conta aí, chat. Vocês vimos isso aqui, quem tá assistindo viu isso. Vou esperar meia hora e vou te dar um mão no olho, meia hora. Aí, tá, fizemos isso. Todo mundo concorda que isso é verdade, aconteceu, eu fiz isso, certo? Aí tu olha e fala assim, tá, mas se eu disser que eu fiz isso, não é legal. Não é legal, sei lá, por algum motivo, não é legal eu dar muita atenção pra esse fato. Porque, sei lá, isso vai contra o que eu penso, ou vai favorecer fulano de tal, ou não sei o quê. Ou eu posso recontar isso aqui de outra maneira. Ah, não, ó, o link pra mostrar que o Ferreza é um bosta, ele pegou e jogou justamente o chá verde. Porque ele podia ter pegado qualquer outro, ó, porque não pegou do... Tá ficando estranha essa conversa ali, que vamos resumir logo agora. Mais um pouco aí eu vou te agredir mesmo, porque, caralho, já sou bom, já tô jogando o chá verde de novo. Então, o que a gente chama de pós-verdade? É quando tu começa a dizer assim, cara, não interessa o que aconteceu, interessa se isso aqui tá sendo conveniente ou não dentro da visão de mundo que eu tenho. Sim. Tá ligado? Então, por exemplo, eu não... é uma lógica quase clientelista. Então, assim, aquilo ali tá me dizendo o que me interessa? Aquilo ali tá conseguindo me trazer uma verdade que é conveniente. Isso aqui eu concordo. Realmente, é essa lógica de clientelismo mesmo. A gente... cada vez mais a gente tá pincelando opiniões, apenas aquelas opiniões que corroboram o nosso jeito de ver o mundo, ou pelo menos do mundo que a gente gostaria, né? Mas é o que já dizia o velho barbudinho, né? No capitalismo tudo vira mercadoria, né? Conveniente pra mim? Tá, então isso é verdade. Tá. Ah, aquilo ali não me interessa, aquilo ali não é pertinente, isso aqui vai atrapalhar meu corre, vai me atrapalhar na minha vida. E não sei o quê. Então, isso aqui não é verdade. Essa relação, que é uma relação basicamente que a gente tira das relações de consumo básica, né? Do tipo, ó, isso aqui eu gosto, eu vou comer. Isso aqui eu não gosto, eu não vou comer. A gente tá levando pra consumo de informação na internet. Entende? Não é à toa que essa discussão de pós-verdade se dá em tempo de internet. Ou seja, a gente tá levando uma lógica de consumo, de comida, de qualquer porcaria, de sabonete. Esse sabonete é cheiroso, esse sabonete não é. A gente tá levando pra produção da informação. E aí o que acontece? Com isso a gente vai criando cada vez mais a ideia de que, cara, eu vou ver o cara que diz o que eu gosto. Eu vou escutar a versão dos fatos daquela pessoa que eu já gosto. Isso, cientista, médico, jornalista e produtor cultural. E aí as tais chamadas bolhas, muitas vezes, na verdade, são esses espaços de narcisistas mesmo, assim, onde você tá sempre diante de um grande espelho, né? E você só busca espelhos na internet. Você fica o tempo inteiro, o próprio algoritmo vai te ajudando nisso, né? De você buscar espelhos ou o exato oposto. E por isso que as coisas também vão indo pra direção de um extremismo. Porque tu não encontra mais a nuance. A própria rede vai te colocando ou gente que tu concorda plenamente, tu fecha 100%, ou aqueles que sabem que tu vai ficar muito puto e daí tu vai lá e tu vai reagir e tu vai ficar lá o tempo inteiro engajando. Então, como é que tu perguntou, como é que fecha esse ciclo? A resposta eu também não sei. Agora, o... Fudeu, fudeu. Eu vejo até na política. Quem com discurso moderado vai conseguir ganhar uma eleição hoje em dia? Não, até porque como a gente tá nas redes, a lógica do engajamento é quem consegue fazer mais barulho. E também você não acha que tem uma treta, por exemplo, no caso ali específico, do Martial, da Tabata, tudo ali, naquele último debate, né? No penúltimo debate. Não, no penúltimo, na verdade, que quando acaba o debate, aí tem um soco e aí a Tabata vai lá e fala, puta, ninguém vai lembrar mais do que tu falei. E aí ela falou um palavrão e aí todo mundo lembrava do palavrão. Tipo assim, qual é o limite, mano? Mas, cara, olha só, isso é doido, sabe? Isso é foda, porque tem um textinho de um filósofo chamado Walter Benjamin... Você acompanha tudo isso, né? Aham, não sei. Você não é de São Paulo, mas só pra conferir. Não, tá chegando lá, tá chegando lá. É, uma campanha presidencial também, né? Tem um textinho de milhocentos e trinta e poucos, cara. Ou seja, tem... Oi! Anônimo mandou dez reais e um centavo. E não disse nada? Peraí, de ver... É, não disse nada. Obrigado, Anônimo. Tem quase cem anos dessa porra desse texto. E ele falava o seguinte, o Walter Benjamin, que... E ele tava falando, ele tava visando cinema e rádio, ele tava falando de cinema e rádio da época dele. E ele tá dizendo assim, olha, o que tá acontecendo é que o político tá virando um ator e o parlamento tá virando um espetáculo. Ó, isso aqui é... Pô, verdade, 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 verdade. Os políticos, gente, são, em sua grande maioria, atores. E atores de que personagem? Atores de si mesmo. Ó, pra você que tá vendo esse corte aqui, deixa eu... Isso é algo tão... É... Que palavra que eu diria? É algo tão... Massificado, estratégico, que eu, inclusive... Não sei se vocês sabem, eu tenho o Chocolégio, né? Que é a minha área de membros ali no Patreon. Onde eu dou aulas de criação de conteúdo baseado no que eu vivo e tal. E a última aula que eu postei é exatamente sobre esse tema. Tá até aqui abertinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Nome da aula, ó. Seja um personagem de si mesmo. Aqui, eu falo exatamente como você deve fazer pra se destacar na internet. Porque a galera fica falando assim... Ai, que você tem que ser você mesmo. Conversa, história pra voar e dormir. Todo mundo vai pra uma coisa um pouquinho diferente. E eu explico tudo isso aqui no Chocolégio aqui no Patreon. O link tá na descrição. Assista essa aula, cara. Você pode testar por 7 dias e se você gostar, só 12,50 por mês. Mas é exatamente isso que o Link tá falando. Os políticos são atores, cara. Atores pra tentar ser vozes daquilo que a sociedade almeja. Então, a gente vê hoje com a galera da extrema-direita, MBL, essas coisas todas, né? Os caras constantemente indignados. Indignados com tudo. Tudo é indignação, é corrupção, não sei o quê. O que eles têm pra oferecer de projeto de governo com relação a isso? Nenhum. Porque eles só vendem o... Estou indignado. Vocês também estão indignados? Estamos indignados. No máximo, ele vai falar um negócio do tipo... É muito imposto. Estamos indignados. Mas o que estão fazendo? O que estão fazendo? Não foi à toa que o Jones jantou o Kataguiri. Quando ele falou do Plano Safra, por exemplo. Que o Kim Kataguiri, apesar de ter um projeto lá no Congresso. Que provavelmente ele não leu. Estava em nome dele. Ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque só se vende... O político não só é um ator. Mas esses novos são atores rasos. Que eles são só... Estou puto. Estou indignado. Então, ou seja, cada vez mais os políticos estão se tornando pessoas que agem de maneira a sempre conseguir visibilidade como um ator. Ou seja, o que se torna fundamental é performance. É. Sim. Né? E, cara, ele tá falando isso de novo. Cinema e rádio. A gente sempre tem que lembrar, por exemplo, no caso do nazismo. O nazismo foi um case de sucesso no uso dessas novas tecnologias. Ele aparece... Sim. Tem até aquela... Tem um buraco, né? Não, tem até aquela brincadeira do filme Contato, que se os ETs forem escutar a gente... As primeiras imagens que foram... O primeiro som. Os primeiros sons que eles vão ter da gente... É um discurso do Hitler. É um discurso do Hitler. O primeiro som que um aleijinho vai chegar... É o quê? Meu Deus. Ai! Vai ser um discurso do Hitler. É verdade. Então, assim... E eles foram muito bons utilizando cinema e rádio, né? A estética toda... Tinha um ressentimento da Primeira Guerra, tinha todo aquele... Sim, sim, sim. Mas os caras foram espertos nessa. E aí o que eu quero dizer, assim, chegando para os dias de hoje... Cara, o que a gente tá vendo é exatamente isso, assim. Tipo, quem é que se destaca no debate? É quem trouxe uma proposta, mega elaborar, não sei o quê. Não, é quem alguém teve em algum momento uma performance que foi digna de nota. Por exemplo, a cadeirada do Datena. Só se falou da cadeirada. Por que só fala da cadeirada? Porque é uma coisa extremamente performática. Você vê um cara correndo, pega uma cadeira e bate no outro. Não, não, não. Um idoso... Vamos botar os pingolos aqui, ó. O idoso deu-lhe uma cadeirada. É óbvio que... O idoso. É óbvio que... Assim, o idoso atacando o cara... Você não acha que tem uma treta aí? Uma guerra de... De expoentes de comunicação mesmo? Por exemplo, o Flow vem e tenta fazer um formato que seja televisivo. Aí vem a emissora e tenta fazer um formato de internet que responda a pós-resposta. Assim, não tem uma treta de formato porque, pra mim, o Marchal, o pessoal lá, eles estão vivendo uma realidade... Marchal, hein? ...de internet dentro de um programa de TV, tá ligado? E ali a mediadora, ela tenta fazer um programa de TV entendendo que o corte é mais... E não funciona, né? Não funciona. O cara já tá fazendo, pensando já como vai virar uma rede social. Não, não. Não, não. Isso é um conflito... Mas o Trump, na outra eleição, já tava com a cabeça. É, não. Mas isso é um conflito do agora mesmo, né? A gente tá vendo ainda com uma certa... Marchal parece nome de Pokémon, né? Parece, né? Marchal, grande atacante. Pô, gostamos, tá? Gostamos. A gente ainda tá lidando com certos choques de estilo, vamos dizer assim. Eu sinto aqui, cara. Quando o político vem aqui hoje em dia e tem a equipe dele aqui, eles já estão pensando no corte aqui. É, né? Então ele vai... Tem hora que... Você vê o sorrisinho dele quando ele fala uma frase, eu falo alguma coisa que ele fala... Cara, consegui o meu trechinho que eu vou colocar na rede social. É, né? E que antes não teria isso. O cara estaria de boa, assim, falando. Mas quando eu pergunto alguma coisa, ou quando vem alguma coisa do chat que sai alguma graça, que sai alguma coisa, ele já... Ele já... Ele fala... Consegui. É o meu deixa, né? Bom, eu vou aproveitar que ele foi no banheiro. Vou dar um toque pessoal, se você permitir. Claro. A gente tá com a campanha, falando de corte, né? É. Mas é um corte pro bem. Quando vira, ela pergunta, como é que tá o chat, Paquito, aí? Corte, corte, corte. A gente tá com a campanha do Interferência, que é o projeto social nosso lá. Que a gente... É, esse projeto aqui. A gente tem... Eu já tenho esse projeto há 20 anos no Capão Redondo. E a gente agora tá com risco de perder a casa, né? Ah, é, né? Essa é a campanha que o reitor tá fazendo, né? Com o Ferreira. É isso aí. E a gente tá com... Digo, pra ajudar o Ferreira. Não tá especificamente com o Interferência, mas tá fazendo, né? Risco de perder a casa. Por quê? Porque quando eu aluguei a casa, o proprietário já queria vender a casa. E a gente não tinha condição de comprar, porque nós não somos um projeto rico. Quem é rico é nossas crianças, que a gente quer deixar elas bem de vida, né? E o que dá pra gente fazer? E a gente tá com a campanha do Apoia-se, Apoia-se barra Interferência Casa. Que várias pessoas estão ajudando a gente já. A gente tem mais de 600 doadores. É uma doação única. A pessoa entra lá, vê se ela gosta do projeto. Que é a tentativa de comprar essa casa, né? A gente já tá com 10% do valor da casa. O proprietário abaixou agora. A gente conseguiu que ele abaixasse um pouco a casa. A casa tava um valor. Ele já abaixou pra... Já tirou quase 200 mil. Então já ajudou a gente bastante. E o próprio proprietário deu a cesta básica pra ONG e tudo. Então, assim, é porque realmente ele já queria vender essa casa antes. Por que que a gente tá insistindo nessa casa? A gente tem 87 crianças lá dentro hoje. A gente já formou mais de 2 mil crianças lá. Nesse tempo que a gente tá. E a gente cuida de 120 famílias. Então, fora as 87 crianças, 120 famílias. Lá a gente tem almoço... Cara, o Ferreira fez um projeto foda mesmo, né, cara? O café da manhã, o café da tarde. É um acolhimento mesmo, né? Um lugar de acolhimento. E é muito triste se a gente tiver que sair de lá. Porque o bairro não tem casas tão grandes como essa. Essa casa, Vilela, era de um construtor daqueles caras de caçamba, que tem aqueles caminhões. Então ele fez uma casa que cabe caminhão dentro. Então pra gente é perfeito pra ter aula de moitai, de capoeira, de reforço escolar. Então, assim, eu tô pedindo isso pra vocês. Se você quiser ajudar um projeto social que tá dentro de uma periferia, que faz um projeto de verdade, engajado e tudo, entra no Interferência lá e vê se você tem a possibilidade. Vamos colocar o link do Apoia-se aqui no chat e no link na descrição também. Isso, porque é uma missão de vida que eu tenho. É a missão mais bonita que eu achei pra minha vida. E eu já sou desse projeto voluntário há 20 anos, né? Porque eu sou o voluntário, o diretor do projeto é o voluntário, né? Todo o corpo do projeto recebe, é um monte de gente contratada e tal. E eu sempre falo que é uma missão minha, porque eu cansei de receber bastante parabéns por ter feito o livro da hora, o Manual Prático do Ódio, o Deus foi almoçar, um monte de livro legal. Só que é uma obra que ela conversa com pessoas que leem. E no bairro, muitas vezes, eu não tinha... Eu não via isso escoando de outra forma, tá ligado? E quando eu montei o projeto social, eu vi que eu conseguia pôr a leitura, que eu conseguia pôr a biblioteca, conseguia ter um professor que psicopedagogo, que fazia uma pedagogia legal pra criança engajar. Então, foi ali que eu me achei, sabe assim? Vendo o resultado na prática, né? Então, quem quiser apoiar o projeto, tá aí. Eu agradeço o espaço que vocês cederam também. Pô, tá aí, Oxed. Tá aí uma coisa que eu acho... A coisa é se pensar, né? Seria massa se todos os influenciadores, que obviamente tem um tamanho suficiente pra isso, pudessem, de alguma forma, se engajar num projeto social, sabia? Fazer essa, digamos, a nossa parte, assim, em algum momento da sua vida na internet, apoiar projetos sociais, assim, acho que é uma parada maneira. Pra mim tá fazendo esse pedido, né? Não é fácil, pessoal, e não me... diminui em nada eu estar num projeto social, tá bom? Inclusive você que é militante, que gosta de uma causa social, não te diminui em nada. E você é artista, a mesma coisa. Não te diminui em nada ajudar um projeto social ou fazer parte. Ó, rede não vai cair se você postar um projeto. Ó. A sua internet não vai pegar fogo se você postar um projeto. É, porque tem gente que tem mendigância de rede social, tá ligado? Você vai lá, fala, ô, mano, compartilha aí o projeto, dá uma força. E o cara, às vezes, com compartilhamento, ele pode ajudar muito. É. Não é dando dinheiro em nada, com compartilhamento. E o cara não compartilha, tá ligado? Vai esperar o tigrinho da vez pra compartilhar. Então, tamo nessa missão aí. Quem quiser conhecer o projeto, entra lá no site, nas redes sociais. E obrigado pelo espaço aí, por falar disso aqui, porque é muito difícil falar de projeto social. Verdade. É um tema que toca, às vezes, na pessoa, e a pessoa fala assim, ah, não quero falar disso não, eu quero fugir disso aí. Por isso que não dá engajamento, muitas vezes. Né? Mas muda a vida, de fato. Porque não dá raiva. É. Não dá raiva. Tem que ter raiva. Tem que fazer projeto social que dá raiva. Tá ligado? Diz assim, ah, eu tô ajudando aqui, e eu só tô ajudando porque você é um corno. Pronto. Sim. A pessoa não faz nem sentido, tá ligado? Não é por conta. Não, eu tô ajudando porque você é um babá. Ah, então, agora, então tá. É, pra dar raiva, eu vou te dizer por que que eu tô nesse projeto. Eu tô nesse projeto há mais de 20 anos, eu comecei dando ovos de Páscoa no começo, né, quando eu montei a primeira lojinha, e eu pedi uma casa emprestada. E aí, um dia, a mulher falou, não vou prestar mais casa não, fica muito maluqueira aqui em volta. E a mulher, dentro da favela, com dói. E aí, eu falei, então, eu vou ter que comprar uma casa pra dar ovo de Páscoa. Aí, eu comprei uma casinha dentro da favelinha que eu morava, porque minha mãe não queria que fosse na minha casa também pra dar ovo de Páscoa. E aí, eu comecei a dar ovo de Páscoa nessa casa, e aí, depois, eu falava, porra, é uma puta sacanagem, uma vez por ano, né, e toda vez que eu passava em frente à casa, os moleques estavam lá na porta, ô, tio, já é a Páscoa? Eu falei, pô, mas faz um mês a Páscoa que eu dei ovo. Não, tio, mas tinha que ter a Páscoa de novo. Aí, eu falei, ah, vou abrir essa casa, vou dar aula lá dentro e pronto. E aí, eu vou falar pra vocês, mano, não tem nada mais que complete a gente do que fortalecer o outro. Todo o resto, você... Mano, eu tenho a edição de luxo de um gibi, e eu leio tranquilo, porque eu sei que eu tô propiciando também uma edição pro cara poder ler se ele quiser. Sabe? Aí, a escolha é dele, se ele vai ler ou não. Mas quando você consegue compartilhar, isso é muito bom, mano. Você sabe que você vai almoçar... Esses dias, um amigo meu falou assim, mano, você é o cara mais rico que eu conheço. Onde você vai ter almoço, mano? Você vai pro Capão, vai pro comercial, qualquer lugar que... Por quê? Porque são lugares que nós construímos de acolhimento. E eu também sou acolhido muitas vezes lá. Né, então... Excelente! Excelente, mais uma vez. Tá aí, se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo todo dia, Ferrez, brilhante. Bom, gostei. Beijo e tchau, obrigado.